Olha, Wanderlei Logueira, foi mesmo, foi uma das coisas mais lindas do mundo e você falar se foi pênalti ou não foi pênalti é absurdo, não tem que lembrar do pênalti ou não pênalti, tem que lembrar do inédito do futebol, do inesquecível, daquilo que vai virar filme, do marcante. E eu tenho uma sensação de que se o Barcelona ganhar a Champions, e pode ganhar, evidentemente pode ganhar a Champions, este ano pode ser o eleito Neymar o melhor jogador do mundo. Por quê? Já se fala isso. Por quê? Porque a Champions é que define o melhor jogador do mundo. O EFA já sugeriu. A Champions define, a Champions vai definir quem é o melhor do mundo e quem não é. Então aí, o Cristiano está ganhando sempre, virou carne de vaca na festa da FIFA, o Messi virou carne de vaca na festa da FIFA também, ganhando sempre. Então até para a festa, até para uma novidade nessa festa, eu acho que seria interessante esse prêmio para o Neymar. Então vai depender muito do time dele ser campeão. Se o time dele for campeão, ninguém vai esquecer esse jogo, porque ontem ele teve um dia de Messi. Ele não é Messi, né? Ninguém foi. Ele está alguns degraus ainda abaixo do Messi, mas ontem ele viveu um dia de Messi. A única coisa ruim do espetáculo de ontem, para mim, foi o Messi. A única coisa ruim do espetáculo de ontem foi o Messi. É verdade. Porque um jogador desse tamanho, da grandeza do Messi, não pode deixar de aparecer num espetáculo histórico como o de ontem. Ontem ele se tornou coadjuvante. Ontem o Messi foi coadjuvante, uma coisa assim, raríssima na carreira desse rapaz. Mas ontem ele foi coadjuvante num jogo histórico e épico. Então se você tiver que pensar, uma única coisa de ruim foi o não rendimento do Messi no dia de ontem. Mas olha, fantástico que nós vimos. Só o futebol proporciona coisas assim.